Nossa, eu jurei que o ônibus ia capotar agora. Vários ônibus escolares espalhados aí pela cidade. Eita. Tchau, rapaziada. Beleza, quem falou mais bem-vindos a mais vídeo aqui no canal, também com mais vídeo. Dessa vez, tô aqui no Proton Bus Simulator. E hoje, tamo mais uma vez aqui no mapa Ruas da Baliza. Hoje a gente vai tá fazendo uma das linhas novas que chegou aí na nova atualização do mapa. A gente vai tá fazendo a linha 003, beleza? O ônibus é esse Neobuse Spectro, que eu peguei pra gente tá fazendo a nova linha. Tá aqui na pintura da aviação Redentor, ônibus 47720. Essa linha leva a gente pra um outro terminal, beleza? Então a gente vai ver como tá esse terminal novo aí do mapa. Tá mostrando o interior dele aqui pra vocês, antes da gente tá saindo. Ele não tem cobrador, ó. Beleza? Tem duas portas apenas. Uma propaganda aqui atrás. Beleza? A porta é bem estreita aqui, hein? Você tá doido. Então tá aí, ó. Esse é o modelo que nós vamos fazer a linha hoje. Bora ali pro nosso lugar. Deixa eu só tá ajeitando esse banco aqui. Emizei o jogo. Cima, atrás. Só pra cima mesmo. Aí. E bora. Agora tá encostando o primeiro ponto ali. Vou deixar a porta aberta mesmo. Porque a galera tá ali. Só espera esse pessoal passar, né? Aí. Vamos esperar o embarque. Tudo bem. Vamos esperar o embarque da galera aqui. Enquanto isso, quem puder tá fortalecendo aí com like. Desde já eu agradeço. O like ajuda demais na diversão do vídeo e do canal. Quem é novo por aqui? Seja muito bem-vindo. Vídeo novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Aí. Já embarcou todo mundo. Câmara do volante é pra vocês. E eu tentando sair com freio de mão. Espero que esse ônibus aqui seja forte. Porque provavelmente essa linha também deve ter algumas subidas. Então, eu espero que ele aguente. Esse terminal que é o... Terminal da cachoeira, que é o terminal da primeira versão. Simbora. Quem quiser tá baixando a atualização do mapa... Ô louco, subindo de terceiro, hein? Aí, botei fé. Quem quiser tá baixando a atualização do mapa, o link vai estar na descrição. Beleza? E o link do ônibus também vai estar na descrição pra quem quiser tá baixando. Bom, aí parece ser bem forte, né? Subir aquele morro ali de terceira. Opa, puta que isso. Cuidado. Ô Rodrigo, acordou de bombo hoje. Ah, mas já? Tá aí a garagem. Simbora. Tá mandando um salve aí para o Sorvete. O João Gamer. A Sueli Batista. E o Geraldo Gabriel. Esses são alguns dos nossos membros aqui do canal. Muito obrigado por estar apoiando aí. Tamo junto. Quem quiser tá se tornando um membro. Botão azul embaixo do vídeo ou pelo link da descrição. Opa. Tudo bem. A linha daquele cruzamento ali atrás, as linhas vão tudo para a esquerda. Essa é a única linha que, por enquanto, vem para a direita. E aí, ó... Opa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tem gente pra descer, não sei Não sei onde sinaliza Mas eu vou parar Aqui eu consigo arrancar até de segundo Aí sim Esse ônibus aqui tá brabo Tem gente pra descer Bora Ixi Beleza Beleza Este ônibus não só tá forte Mas a embreagem dele tá Calibrada certinho Nossa, aquele lugarzinho Vários ônibus escolar espalhado aí pela cidade Eita Vamos ter que usar a frente não Cê tá doido, ônibus é forte, mano Joguei segundo ali Não aguentou Valeu, tamo junto Vamos ver um pouco aqui na câmera de fora Bem no morro aqui Nossa, eu jurei que eu ia capotar agora Opa Ué Nossa, não tinha tirado Joguei pro neutro aqui, mas não Tudo bom Não saiu a marcha Ficou meio termo aqui Ônibus top, mano Recomendo ele pra essas linhas complicadas Gostei muito Só não sei porque minha seta não tá funcionando já faz um tempo já, mano Aí no jogo de vocês tá funcionando, mano Porque do meu aqui não tá não Nenhum ônibus Os faróis tá normal O alerta funciona normal Mas a seta não funciona Será que não tá configurado Deve ser isso Não deve tá configurado Depois vou ver a configuração dos botões Tudo bem Tem uma quadra aí Nossa direita Tem bastante caminhoneiro aqui na cidade Tem bastante caminhoneiro aqui na cidade Aqui é o terminal Antigo Antigo não, né Da versão anterior Da linha que a gente fez no vídeo passado Mas esse daqui não é o terminal Eu parei em cima da calçada Esse daqui não é o nosso terminal De ponto final, não Não sei nem se a gente deve embarcar esses passageiros aqui, né Mas enfim Tudo bom Acredito que sim Não tem nenhuma Marcação de Só algum tipo de linha que para aqui Não tem nenhuma marcação informando qual a linha específica que para aqui Se não tem marcação deve parar todas 003 para a direita Para voltar Tá? Calma, jovem. Opa, tudo bom? Tudo bom. O caminhão ali não quer me ultrapassar, não. Deixa eu jogar mais pro canto aqui e ver se ele ultrapassa. Como é que você está? Bom? Beleza. 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 E aí, tranquilo? Acho que esse ônibus aqui dá pra arrancar até de segunda, hein? Opa, mais um ponto aqui, os pontos são bem próximos. Agora vai ver se sai de segunda. Sai! Olha o terminal aí, a nossa direita. Ficou olhando pro lado e passa direto, foi mal. Esse é o nosso novo terminal. Vamos ver onde a gente para. É ali. Aí. Chegamos aqui no nosso ponto final. Agora tá indo lá fora. A rapaziada vai desembarcando aí. Beleza? Então esse daqui é o nosso terminal. Tá aí a nossa máquina aí, ó. Nelbus Spectrum, top demais. Esse daqui é o terminal Brisa do Leste. Tranquilo. É do Leste ou do Norte? Aqui tá escrito linha 003, terminal Cachoeira, sentido terminal Brisa do Norte. Mas aqui tá Brisa do Leste. Agora eu não sei se o nome tá errado ou se eu tô no terminal errado. E aí. O Google é a Matic agora. Mas enfim, a linha 002 também tem o mesmo destino, né? Só que faz trajeto diferente. Mas o ponto final é esse daqui também. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido a viagem. Quem quiser tá baixando ônibus ou mapa, o link vai tá aí na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Foi nóis. Fui.